O GOLIAS O GIN nos deixa melancólicos, enquanto o RUM nos deixa violentos e tira insegurança de dentro de nós. Eu ouvi falar que você está precisando de RUM no momento e não de GIN, amigo. Nossa, tem um monte de passarinho aqui, né? Eles vão fazer cocô nos contratos. Esses bichos só entendem uma língua. Tudo bem, Alf. Não precisa. Pode deixar. Eu vou arrumar um falcão. Ouvi falar que os italianos estão aqui. Vai arrumar um falcão pra eles também? É. Vou arrumar um falcão pra eles também. Então é tudo verdade, não é? Seus olhos estão fracos. Você não pisca meses. Você está com cheiro de fumaça, carvão e cavalo. Você voltou pro seu lugar, Tommy. Eu sei que você não gosta, mas tem um bom nariz. Bom, então você precisa se perguntar. Será que eu nasci pra mijar dentro de casa ou eu nasci mesmo pra cagar no mato ou ao ar livre? É uma questão séria, Tommy. Porque o seu povo, a sua classe e a minha religião se parecem muito. Porque você não vai lavar sua origem porque sai dos peitos da sua mãe. Não. Os americanos preferem mais doce. O que te contaram, Alf? Que atiraram num policial. Quem atirou? O meu falcão. Entendi. Correndo mais riscos. E o pessoal da Sicília? Estão usando o Sabine para conseguir veículos e acomodação. Uhum. E os reforços? Ah, eles são sicilianos. Não são. Eles não confiam em ninguém e metem numa cabra quando nosso primeiro pentelho. Eles têm tradições. Quantos eles são? Onze. O suficiente pra derrubar um homem que perdeu os milhões quando ganhou um título do Império. Bom, a pergunta é, Alf. De que lado você está? Me poupa. Eu não quero criar meus filhos em um mundo em que um amigo faz uma pergunta dessas, não é? A verdade, Tommy, é que você vai morrer já, já. E os seus passarinhos vão picar os seus olhos azuis, não é? E as gralhas vão roubar o seu ouro e as suas medalhas. E logo, logo vai parecer que você nunca resistiu, meu amigo. Tommy, é, tem homem chegando. É, deixa eles passarem. Então, pode falar pro Darby Sabine que se os italianos ganharem, eles não vão parar por aí. E logo ele vai morrer, depois você e depois o Titanic. Eles são a porra da máfia, Alf. Eles vieram aqui, encontraram a nossa polícia desarmada, vieram roubar bebida. E isso é contra a lei. Eles vieram e cresceram o olho. Eles chegaram aqui pra ficar. Senhor Shelby! Eu vim falar sobre a luta. É o seu falcão? Tommy, quando o cigano anda por aí com um cabelo desse, você tem que se perguntar se não cometeu o meu. Quem diabos é você? Quem diabos sou eu? Quem diabos é ele? Eu, meu amigo. Eu sou o ti, o protetor e o promotor daquele campeão bem ali que fez uma sombra tão grande que nada cresce por onde ele passa. Aquele ali é o campeão de peso meio médio das cidades do sul. Ele tem duas religiões, ou seja, não acredita em Deus. Ele foi adotado pelo próprio demônio que devolveu ele pra terra com medo. É impossível casar com ele porque ele tem um tamanho mortal. A mãe dele com medo abandonou o menino e aqui está ele, na sua frente. O primeiro de um tipo novo, de uma porra, de outra espécie. Qualquer homem que ficar na frente dele vai sair como se tivesse passado por um morredor. E aí? Vai oferecer o seu filho? É só dizer quando, Sr. Shelby. Eu procuro terá isso assim. Se'deniazer Pakistani com Ei de novo cah e goodbye Giovanni ao Cato. Vá empanável depois daquele cheio de p 부so. Depois do de um cubedo e depois do outro cah. Você está livre agora à tarde? Estou. A sua mãe está querendo que eu vá até a fundação. Só você? Só eu. Por quê? Por nada. Por nada. Por nada. Tchau, Michael. Tommy. O quê? Bom fim de semana. Olha aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso?